E alô moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é GGameX com mais uma aventura no Pokémon. Galera, eu tava vendo lá, eu tava vendo o servidor ali, eu sei que vocês comentaram no vídeo passado ali, disseram que continue naquele servidor, eu quero que você responda pra mim, quer que eu continue naquele servidor? Só que vai dar muito trabalho, cara, eu tô trabalhando, galera, eu não tenho tempo pra ficar 24 horas jogando naquele servidor, pra crescer meus pokémons, procurar meus pokémons, eu tenho que adiantar algumas coisas, tipo aqui, nesse servidor que eu estou agora, nesse servidor, que é o meu servidor, que em breve eu vou abrir um servidor 24 horas mesmo, de Pixemon pra vocês aí, aí eu vou abrir certinho, tudo se não poder jogar comigo tranquilo. A partir do dia 5, dia 10, eu abro o servidor, tá? Do outro mês, tá? Eu estou em preparação ainda dele, tá? Então, galera, voltando aqui naquele comentário que vocês falaram, continua lá, continua lá, então, no vídeo ali que passou, só que eu tô pensando, galera, lá tá bem difícil achar pokémons, e aqui, olha o tanto de pokémon tem no mapa, olha o absurdo de pokémon, galera, como é bom, até lendário tá nascendo perto de mim, tem lendário, nasceu um cacococo um pouquinho de tempo ali, mas ele despawnou, né, que eu não fui lá ver ele, então, galera, aqui tá muito show de bola por causa disso, isso que eu quero, isso que eu quero pra vocês, pra ficar mais legal, mais curtido, eu vou trazer uns amigos jogar comigo aqui também, eu vou marcar uns horários com eles pra nós gravar também, porque eu deitei, eu deitei, o que eu fiz aqui, eu deitei, como isso? É, porque eu tô cansado, ai, eu tô cansado, não, não, beleza, voltando aqui, eu deitei lá, Davi, então, eu quero que vocês comentem, galera, comente um, fica naquele servidor, comente dois, faz a série nesse servidor aí, e galera, eu vou trazer live também, em outro servidor que eu tô jogando, eu, Hideki, Rafael, o pessoal, tudo, a gente tá comentando ali, sobre, sobre o servidor também, e a gente tá jogando em live também, no servidor que a gente tá jogando lá, então, eu quero que vocês também participem, hoje vai ter live no YouTube, hoje, a noite, vai ter live no YouTube, eu faço live na Mix também, vou fazer um dia sim, um dia não, vou fazer no YouTube, um dia, pra Mix, né, eu quero que vocês também participem da Mix, e participem também dos vídeos aqui também, da minha série Pokémon, Pokémon Restromer, né, não sei se vai ser esse nome, não sei, esse nome é feio, né, vou colocar outro nome, comenta que nome que vocês quer que eu faça de série Pokémon, comenta aí também, comenta aí pra mim, não esquece de comentar, jogo naquele servidor lá, dos caras lá, comenta aí um, joga aqui nesse servidor, solamente, sozinho, ou com os amigos, comenta aí dois, tá, vai ficar mais legal, aqui é série, tá, e na live é outra série, tá, na live é outro nível, já tem Pokémon lendário, já tem bastante coisa lá, e eu ajudo vocês também lá, do Master Ball, do Pokémon lendário, do, é, tem bastante coisa lá, o Hiderick tá construindo um negócio bem bonitinho lá, legal, tudo, então, eu quero que vocês participem também lá na live, no outro servidor, então, galera, é só isso que eu venho falar pra vocês, eu sei que tá, ah, mas eu quero jogar contigo lá, não sei o que, cara, é muito difícil Pokémon lá, eu sei, é servidor dos outros, eu, se eu for fazer um servidor, eu vou aumentar o spawn dos Pokémons, que eu quero ver vocês pegarem Pokémons, eu não quero ver vocês ficar pedindo, ah, faz coisa, faz isso, eu não quero ganhar dinheiro, ah, cara, eu gostaria de ganhar dinheiro, né, mas eu não quero ganhar dinheiro nas costas, ah, mas tem que comprar VIP pra ter um lendário, cara, é absurdo isso, né, eu acho que é absurdo, né, galera, é, nem aumento, ele devia aumentar o spawn do Pokémon, não ter reset, cara, não, Pokémon, Pixemon não tá lagando, cara, o Pixemon tá levemente leve pra jogar, em alguns PCs fracos vai rodar um pouquinho, vai dar um pouquinho de lag, mas, cara, olha o tanto em Pokémon tá em volta de mim, e eu tô rodando lisinho, cara, o meu PC não é, não é aquele mostrão, é, tá no médio aí, mas eu te garanto, galera, que não larga, não larga, não larga, se o seu modpack tiver bem configuradinho, do jeito que tá aqui, bem configuradinho, não larga, tá? Então, quero que vocês comentem pra mim aí, o que vocês acham aí, né, o que vocês querem, comente, galera, comente mesmo, comente um, se vocês querem que eu continue aquele servidor, comente dois, se vocês querem que eu continue minha série aqui, a live é diferente, a live é outra coisa, tá, a live é outra coisa, beleza? Então, galera, não deixa, deixa aí os comentários pra mim, deixa o like, deixa tudo aí, se vocês querem aqui, né, eu fiz o vídeo aqui porque eu queria falar um pouquinho com vocês rapidamente aqui, vou tentar falar rápido, então não esquece, galera, comenta e comente e fala, galera, que eu continuo minha série aqui, beleza, galera? Valeu, dá um abraço em vocês aí, né, curta meus vídeos, curta as lives que tá na Mix e no YouTube, vai ser duas lives, né, vai ser um dia sim, um dia não, vai ser um dia não no YouTube, um dia na Mix, que eu quero participação de vocês, tá? Beleza, galera, vamos lotar o Pixermon, vamos dar comentário pra mim que Pokémon que eu pego em live, no comentário também, pode comentar também na minha série Pokémon aqui, não sei o nome, se vocês quiserem dar o nome, galera, eu vou deixar vocês escolherem o nome vocês aí, se tiver um nome mais legal, eu, né, sabe como que é, né, eu sei que tem pouca gente que vai assistir eu, né, mas eu sei, quanto mais gente comentar, vocês aí comentam qual o nome da série e colocam aqui pra vocês, tá? Eu vou dizer o nome do inscrito, do fã, né, de alguma pessoa, beleza, galera? Um abraço pra vocês, fica com Deus, eu vou dormir, como que eu dormi, não tem isso? Eu esqueci, eu apertei o botão, não sei mais dormir, aí, galera, acabou de nascer um capicô, isso que eu quero, é isso que eu quero em live, meu Deus, eu tinha apertado um botão aqui pra dormir, agora não dorme mais, eita, moleque, tá, esquece, valeu, galera, um abraço, fica com Deus, eu fui, tchau, tchau, eu vou jogar muito, e o meu Charmander é muito foda, tchau, fui!